Direto de São Paulo, soldado da guerra Soldado não perdoa, soldado não gela Confuso estratégico, quebrada municiada Quem tem mais respeito fica em pé na quebrada Eu canto Racionais pra caralho, eu canto Às vezes o show não tem abertura pra outras músicas Mas uma do Racionais sempre tem Sempre tem nos meus shows Eu amo os caras, respeito os caras pra caralho Esses caras salvaram a minha vida E eu sempre que puder homenagear, vou homenagear Sempre Falou? É apagação de madeira, né, ladrão, que eu nem precisava, né? É gratidão, sabe o que é ser gratidão? Eu sou gratidão a esses caras Especial ao Brau, que é um cara que eu sempre andei mais Morou? Sempre andei mais com o Brau Mas eu sempre andei com todos eles Esses caras, eles abriram as portas pra mim Eles, ó, vai lá, vai lá, negão, canta lá E tal E assim, no começo eu cantava antes deles Depois eu comecei a cantar no meio do show deles E assim foram muitos anos Me produziram Especialmente o Brau, né? Me produziram Meu primeiro disco que já saiu com produção do Brau, tio Eu lembro Você sabe? Entendeu? Então eu devo a esses caras Esses caras são referência pra mim gigantesca Não tem referência maior do que o Racionais pra mim Existem outras referências Que são foda também Mas maior do que o Racionais não tem Não tem Falou? Eu falo isso com maior gratidão Porque eu devo E é isso que tem que ser feito Os caras tão vivos, eles tem que ouvir isso em vida Porque depois que morrer, tio Já era Foda Então é isso A mesma coisa eu falo pro Gog Rappenwood, eu falo Todos os nomes que eu já citei aqui Senão eu vou ter que citar todo mundo de novo Porque eles me ensinaram muito O Sistema Negro me ensinou muito 90? Os caras eram foda Afiadíssimo, fio O Sistema Negro tem mais Oxe, ouvi os discos dos caras Eu não conheço, cara Vocês conhecem, pô Lâmbio Negro Lâmbio Negro Ave Maria E assim Ouvir muita coisa também Que infelizmente Não fez tanto sucesso Mas na época pra gente Eram músicas boas De muitos grupos da época Se tinha muitas posses Aliança Negra Na Zona Leste Aqui Conceito de rua Eu vinha pra cá, tio Eu passei a conhecer os caras Aí era o Dinho O Dinho O Negreta Marquinho Marquinho Não, mas quem me convidou pra mim pra cá Foi Renato, Dinho e Negreta Mais uma hora quebrada do Brau e tal Vamos colar lá, legal Eu falei É, puta legal O Eder Bob também Colava com o Marquinho O Eder Eu lembro dessa época aí Eu era pivetinho, mano Então aprendizado, parça Sempre aprendendo De quebradinha Passa pra ali 300 anos de zumbi Show do Racionais Não vale o caboto Nossa Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Você que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial Com dois O Se você quer divulgar O seu trabalho O seu som Sua marca Só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu